Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar sobre esta planta aqui? Hum, mas que planta é esta? Que planta é esta com a folhinha tão redondinha, uma hastezinha aqui no meio. Muitas pessoas utilizam ela para decoração, para colocar em vasos. Vou falar sobre seus valores medicinais e como nós utilizarmos esta planta tão linda e importante. Não venha confundir com esta aqui. Esta aqui é a capuchinha, que é uma panca alimentícia, traz sua flor, vou deixar aí as fotos para vocês. Ou confundir com a centelha asiática, que é a sua folhinha, tem uma haste bem parecida, que ela está pequena, mas ela é um formato de um coração. E a diferença é que o talinho dela é oco, pessoal. É ocado, ele é um canudinho. E esta aqui não é, é inteiramente aqui, ó, cheio e não é ocado. Vamos falar sobre os valores medicinais e você acompanha até o final, para você não fazer nada errado, ok? Então, pessoal, nós temos aqui esta planta maravilhosa. Já mostrei para vocês, ela tem os acabamentos aqui na folhinha assim, bem arredondado. E esta planta é empregada na medicina caseira. O suco das folhas, juntamente com esta parte aqui, o talo, é usado na remoção de sardas e manchas. Tanto faz também aqui esta parte, mas esta parte a gente vai falar depois. E como fazer? Você bate e faz o suco. Você pode encontrar ela desidratada e fazer o pó. Você pode também usar em forma de sabonetes ou de cremes hidratantes. Ela é muito usada na medicina. E ela ajuda a remover sardas, manchas da pele e até as áquines. Você pode lavar o rosto onde teve picada de insetos ou ferimentos. Ela vai ajudar a sarar sarnas ou aqueles forungos que está difícil de sarar. Você utiliza esta parte aqui, do caule até a folha. O rizoma aqui é outra parte, porque esta parte aqui é só usada em uso tópico. O uso na pele externa, pessoal. E agora o suco do rizoma. Rizoma é o que? Esta parte aqui da raiz. Nós já tiramos aqui a folha. Então esta parte da raiz aqui, o qual nós conhecemos como rizomas. Nós vamos tirar aqui que a gente vai plantar e vamos picando aqui em rodelinhas. E vamos retirar aqui. Se for ela aqui in natura, você vai tirar aqui umas duas colheres para uma xícara de água. Agora se for ela sequinha, desidratada em pó, você vai também utilizar duas colheres para 300 ml de água. E é muito, muito fácil de fazer o chá. Enquanto o nosso chazinho vai cozinhar, nós estaremos comentando para você os benefícios desta planta. Vamos colocar aqui e vamos colocar uma xícara de água e já vamos colocar ali para cozinhar. E vamos continuar falando sobre os benefícios desta planta. Então o rizoma, que é esta parte que nós já colocamos ali para cozinhar, Ela também, o seu uso é para uso interno, como anticatártico, que se você estiver com intestino, com diarreia, você pode usar ele. E antidrópico, antirreumático também, você pode tomar o chá dos rizomas, essa parte aqui da raiz. E também, antirreumático e aperiente, desubstruente do fígado e intestino. Ele também é diurético e hermético e tônico, mas somente a parte dos rizomas. O externo é a parte das folhas com os calos. O análise do óleo essencial desta planta também, revelou a presença de isotiosinatos, como dos componentes principais. As suas folhas raízes possuem metabólicos secundários, que possibilitam a aplicação na indústria química e farmacêutica. Eu acho interessante também que os seus rizomas trazem um tônico para o cérebro excelente, principalmente nas crianças com síndrome de Dow. Ele aumenta a capacidade de aprendizado da criança com síndrome de Dow, dizendo aqui as pesquisas que nós fizemos em 25%. Os implás são usados como cicatrizantes na medicina popular. O que é implás? Você amassar, amassar bem essa folha e colocar com óleo e colocar sobre a ferida. Então, o purgante também é feito com as folhas, por isso que não deve ficar tomando chá, só em caso de algum purgante, é pessoa que está ali com algum problema de intestino preso. Então, essa planta revelou a presença de isotiocinatos e contém veleriana como substância amarga a qual é atribuída a sua atividade. Então, pessoal, o chá ficando pronto e já esfriando um pouquinho, é só passar aqui uma peneirinha, tá? E vamos aqui experimentar para falar com você o sabor desse chá. Vamos aqui experimentar o chá. Então, pessoal, o chá do Rizoma não é amargo, ele é muito bom para a gente tomar. Espero que eu tenha trazido mais uma dica especial para você. Deixe seu gostei, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo com você. Um abraço a todos!